Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Luciano Pimentel e eu estou gravando esse vídeo porque hoje a Receita Federal começa a implantar, a aumentar o nível de segurança para o acesso no ECAQ para quem utiliza a conta no gov.br Antes de você conseguir utilizar com a conta de nível bronze todos os serviços do ECAQ, mas agora vai haver aí uma mudança. Eu vou falar sobre tudo nesse vídeo, inclusive eu vou fazer aqui o acesso com vocês através da minha conta, também qual nível ela está, como é que a gente faz para aumentar o nível, a gente vai fazer tudo junto aqui, tá bom? Mas antes disso, aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa a notificação e deixe seu like. Muito bem pessoal, seja bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube, já conferiu aí a sua inscrição. Então, eu estou aqui para fazer esse vídeo para falar um pouco sobre esse aumento de nível de segurança que a Receita está implementando lá no ECAQ, através do acesso da conta gov.br. Se você não sabe, a conta gov.br está reunindo vários serviços digitais do governo. Então, CNH, CTPS, Meio NSS, são exemplos de serviços que já estão vinculados à sua conta gov.br. Lembrando que esse acesso é um acesso de pessoa física, é um acesso individual e você não pode compartilhar. Então, se você é contador, se você é do departamento pessoal que usa esse acesso do gov.br de um cliente ou de um empregado, para aumentar o nível, você tem que conversar com a própria pessoa, porque as validações vão precisar que a própria pessoa esteja ali para fazer, para passar as informações que a própria plataforma vai perguntando, tá bom? Então, vamos dar uma passada aqui na notícia que saiu essa semana lá no site da Receita Federal? Muito bem, essa notícia aqui foi publicada dia 22 e ela fala que a Receita Federal atualizará o nível de segurança para acesso no ECAQ a partir da sexta-feira, dia 25, através da conta gov.br. Será permitido somente acessos da conta de nível prata ou, se eu não me engano, a minha conta é nível bronze. Eu vou tentar fazer um acesso lá no ECAQ com a minha conta e bora ver se ela vai passar, né? Se não for passar, com certeza ele vai pedir para que eu faça a atualização no momento ali que eu estiver acessando. Então, bora ver como é que o sistema vai se comportar aí, tá bom? Então, vai dizer que a partir da sexta-feira, dia 25, para acessar os serviços digitais da Receita Federal com a conta gov.br será necessário possuir nível de segurança prata ou ouro. Contendo nível bronze, não terão mais acesso ao ECAQ. Como eu falei, a gente vai fazer o teste, tá? Esse aqui é a alteração, faz parte de um processo de melhoria para acessar os serviços digitais da Receita Federal e o aumento da segurança permitindo que os serviços de hoje, que são acessados só através de certificado digital, passam a ser acessados também por todos os usuários, implementando, ampliando esse nível de segurança de forma gradual, né? Então, olha só, hoje eu, com o certificado digital da pessoa física, eu acesso a plataforma do ECAQ e eu tenho acesso a todos os serviços que estão ali. Se eu vou acessar com a minha conta do blog.br, boa parte dos serviços estão disponíveis, mas não todos. Então, fica bem limitado ali para acesso. Mas, por si só, a conta gov.br, lembra que ela está vinculada ao outro serviço do governo, ela dá acesso a diversos serviços, por isso que é muito importante que você não compartilhe o seu usuário sem a do gov.br, tá? É muito importante que você fique ciente disso, tá? Vale destacar que as pessoas físicas que declararam imposto de renda e, por exemplo, o Instituto Nacional, também podem acessar o ECAQ utilizando o código de acesso. É uma espécie de conta exclusiva no ECAQ. Então, se você fez imposto de renda e tem uma empresa optante pelo Simples, continua lá o acesso pelo código de acesso, tá bom? Mas o que são os níveis prata e bronze? Eu acho que eles erraram aqui, acho que seria prata e ouro, mas tudo bem, vai lá. A conta gov.br é uma identificação segura que comprove meios digitais que está usando o serviço, o sistema ou o serviço. Ela é gratuita e está disponível para todos os cidadãos brasileiros. A conta gov.br, ela possui três níveis de segurança. Você vai ter o nível bronze, que é o nível onde você tem acesso a serviços digitais menos sensíveis. Principalmente, o pessoal costuma muito usar a nível bronze para a CTPS e também ali para o meu INSS. Prata para ter acesso a muitos serviços digitais. E ouro para qualquer serviço digital sem restrição de acesso. As contas são cadastradas exclusivamente com informação de CPF ou do INSS são consideradas em nível bronze. O cadastro é feito presencialmente nas unidades do INSS e o DETRAN também tem esse nível, tá? Já as contas validadas por biometria facial, de carteira de motorista, dados bancários ou pelo sistema de servidores públicos passam a ter nível prata de segurança. Provavelmente, a maioria do pessoal tem nível bronze mesmo, tá? Por fim, as contas validadas pela biometria facial da justiça eleitoral ou por certificado digital compatível com o padrão ICP tem nível ouro de segurança, tá? E aqui ele traz algumas orientações de como é que você pode aumentar o nível de segurança. E ele diz que a partir de sexta-feira, esse serviço da justiça federal, né? Ele volta a enfatizar, você terá que ter o nível prata e ouro, tá bom? Aqui abaixo, eu vou pegar esse link e vou deixar aqui na descrição dos vídeos. Ele fala como é que você faz para obter acesso a nível de segurança. Deixa eu ver aqui. Fala mais aqui sobre a conta do blog.br. Possivelmente você já tem também. E ele fala mais sobre os níveis de segurança aqui também em uma outra parte. Pode dar uma olhada aqui. Então aqui ele fala quais são os níveis da sua conta gobe. Isso aqui a gente acabou de ver, nível ouro, prato e bronze. Então ele vai dizer aqui quais são os níveis. Ele vai dizer como aumentar o nível da sua conta gobe.br. Nível bronze. Você consegue fazer pelo site da Receita, pelo meu INSS, pelo atendimento do INSS ou pelo DETRAN. Nível prata, você vai fazer através do DETRAN, via validação facial, pelos bancos. E aí tem os bancos credenciados, né? E pelo sistema de servidores, tá bom? E a nível ouro, você consegue através de validação facial pelo aplicativo do blog.br. Ele vai fazer uma conferência com os dados de seleitoral e com certificado digital padrão ICP, tá? E aqui ele vai dar as orientações de complementar o nível pelo aplicativo do blog.br, tá? E compare aí os três níveis. Ele vai dar aqui as informações que estão em cada nível. Nível bronze, prata e ouro. Aí o que ele vai dizer, né? É uma única conta para acessar diversos serviços digitais. Todos os níveis que você consegue acessar. Fazer login em qualquer serviço do blog, todos os níveis que você consegue acessar. Gerenciar e autorizar o uso de dados, todos os níveis. Realizar prova de vida utilizando reconhecimento facial, todos os níveis. Visualizar e compartilhar seus dados e documentos digitais. Aí o nível bronze já começa a ter restrição. Então o nível bronze ele vai ter algumas restrições aí. Utilizar serviços gratuitos de assinatura eletrônica no site assinador. Também tem restrição. Assinar, acessar serviços públicos que existem maior grau de confiabilidade do blog.br. Então ele vai dizer aí quais são os níveis que não tem acesso através do bronze, tá? Aqui ele traz mais informações sobre a confiabilidade do acesso. Ah, basicamente aquilo que a gente já falou. Nível bronze, como é que faz a validação. Nível prata, né? Através dos bancos, aí tem Internet Bank, caras de servidores, validação facial, Banco do Brasil, Bradesco, Bairro Sul. Enfim, Caixa, Cicobi, Santander. Nível ouro, através do certificado digital e através da validação facial, tá? Vamos acessar então aqui o ECAQ com a minha conta. Ela é nível bronze. Agora vamos ver se a gente consegue acessar, agora vamos ver qual é a mensagem que o ECAQ já vai dar ali. Aqui no ECAQ. Digitei o CPF aqui. Vou continuar. Digitei a minha senha. Vou continuar. Bom, eu continuei acessando aqui os serviços nível bronze. Foi tranquilo, tá? Não teve alteração nenhuma. Esses são os serviços que estão disponíveis aqui, tá bom? Vamos acessar aqui pelo meu celular agora o aplicativo do gov.br e vamos ver aí como é que ele vai dizer qual é o nível que eu estou aqui. Tem certeza que é nível bronze que eu tenho aqui no aplicativo do gov.br. Muito bem, já estou aqui com a minha conta do gov.br. Diz que o aplicativo do gov.br é a melhor versão. Vai dizer que é mais seguro pelo reconhecimento facial. Seu documento digitalizado não é só lugar, mas serviço digitalizado. Então, vou começar aqui. Vou entrar com a minha conta gov. Permitir. Olha, eu estou acessando aqui. Primeiro eu deixo acesso ao aplicativo do gov.br e ele já está pedindo para que eu faça a atualização de uso de dados pessoais. Que eu autorizo, né? Ele está pedindo aqui identidade do gov.br, nome e foto, endereço de e-mail, número de telefone, confiabilidade da sua conta, adquirir confiabilidade através de validação facial, adquirir confiabilidade. Então, aqui a gente está pedindo para que eu autorize. Então, eu vou autorizar aqui. Vamos ver como é que vai ser. Está aguardando. Termo de uso. Este serviço precisa utilizar as seguintes informações pessoais do seu cadastro. Nome, foto, dados da CNH, situação, data de última emissão, imagem do documento. A partir da sua aprovação, a aplicação acima mencionada na plataforma gov.br, utilização e informações dos dados acima a respeito dos termos de uso de privacidade. Então, nome, foto. É muito provável que isso aqui está vinculado à lei de hora de produção de dados. Então, vou autorizar. Ok. Importante. Esteja em um ambiente iluminado e sem pessoas e objetos no fundo. Deixe o rosto bem visível. Evite chapéu, óculos. Cubra parte do seu rosto. Segure o celular no fronte do seu rosto. O celular ficará mais firme se você apoiar as cotovelas. Mantenha a sua cabeça dentro do círculo e tal. Agora, está pedindo já para fazer reconhecimento facial aqui. Então, eu vou fazer, possivelmente, já está pedindo para aumentar nível aqui. Então, está pedindo aqui para eu botar aqui. Fez o reconhecimento facial. Está precisando ficar brincadeira. E a minha conta, por incrível que pareça, já tem nível ouro. Está aparecendo aqui em cima. A sua conta é nível ouro. Muito provável porque eu fiz aqui, com o primeiro acesso, reconhecimento facial. E, se vocês vão olhar aqui, a gente viu que o reconhecimento facial, selo de validação facial, ele já eleva a conta para nível ouro. Então, ele vai cruzar lá com dados da justiça eleitoral. Ele pegou os dados lá da justiça eleitoral, já fez a validação. E agora, a minha carteira, a minha carteira não, a minha conta no gola.br, ela já tem nível ouro. E se você, a partir desse momento, não conseguir acessar os serviços do ECAQ, aí, utilizando a conta do seu cliente, você já tem que pedir para ele fazer essa validação. Aqui foi automaticamente. Eu tinha nível bronze, mas quando eu baixei o aplicativo do gola.br, a primeira coisa que ele pediu para fazer foi a validação facial. Fiz a validação facial aqui, como vocês viram. E a minha conta, ela já foi para nível ouro. Então, se você vai precisar utilizar os serviços do ECAQ, aí, ou é a pessoa física que está me assistindo aqui, abaixa o aplicativo do gola.br, autoriza ali, segue o passo a passo, faz a validação facial, ele vai cruzar com dados da justiça eleitoral e está tudo certo. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação e deixar o seu like. E a gente se vê na próxima. E a gente se vê na próxima.